Vamos agora falar com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo um resumo dos acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Oi, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar, e bom dia a todos! Começamos o giro de notícias dessa semana pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um idoso de 64 anos foi atropelado por uma moto. O homem teve escoriações no tórax, braços e pernas e foi socorrido. De acordo com a polícia militar, o condutor da moto, de 24 anos, disse que foi surpreendido por um pedestre que estava atravessando fora da faixa e o atropelou. A vítima sofreu escoriações pelo corpo e apresentava confusão mental. O condutor da motocicleta não possui carteira de habilitação. Com a queda, ele teve traumatismo crâniano e amputou um dedo da mão. Em Formiga, uma cadelinha ficou com vários espinhos no focinho e na boca após atacar um ouriço cacheiro. Ela foi resgatada pelo corpo de bombeiros e levada para atendimento em uma clínica veterinária. Fora de perigo, a cadela se recupera bem, segundo os bombeiros. Ainda em Formiga, policiais atenderam ocorrência de acidente de trânsito na rodovia BR-354, onde houve uma colisão frontal entre uma saveiro e uma carreta. De acordo com a polícia, o condutor da saveiro perdeu o controle direcional, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a carreta. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas. Em Guapé, no sul de Minas, durante uma festa no distrito de Aparecida do Sul, a polícia militar foi acionada após um homem de 21 anos ter sido assassinado a tiros. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar está à procura do autor do crime. Em Passos, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na esquina das ruas Dona Liquinha Silveira e Cândida Borsari. De acordo com as imagens de câmeras de monitoramento, o condutor do carro não respeitou a preferência da motocicleta, resultando em uma colisão. Um casal que estava na moto teve vários ferimentos. O motorista do carro não sofreu ferimentos. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.